Deixa eu fechar aqui pra não atrapalhar nada aqui Seguinte guys Vamos abrir essa treza desse game aí Deixa eu ver o que eu queria fazer mesmo Ah tá, sei lá Esse cara não é possível Eu não tô vendo isso aqui não Oxe, pera aí Pera aí Pera aí, só um minuto Vocês não estão vendo nada ainda Deixa eu ver se tem como eu alterar pro fone aqui Só um minuto Deixa eu ver se veio pro fone Deixa eu ver, acho que eu não venho assim não, vem? Veio É, tá aqui no fone Tá aqui guys, tá aqui, tá aqui Calma, 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 calma Não comentem, não comentem Calma, 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 calma Calma, calma Nossa Ó, o melhantezinho galera Já me mandou um bagulho aqui, mano Me intimando Ó galera, eu acho que é a parte final dessa treta, hein Tô achando, hein Calma, 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 calma Calma aí, calma Só ver como é que tá aqui galera Só testar o som aqui Ver como é que tá Testando o som Ó, tá fino do fino Segura campeão Segura Calma, 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 calma Vamos lá, leozinho Ai meu pai Cara, eu não tô nem vendo o chat daqui, mano Ô galera, comentem de novo aí que não tá dando pra ver não Mano, pera aí Eu vou ver que tá o leozinho Tô vendo aqui que tá o pen aqui também Vamos ver, guys Ok, guys Live do infarto Edu Mano, um minuto de live Quatro pessoas na live Tá famoso já, hein Eduzinho Peço pra você, meu campeão Que por favor, mano Esse jogo aqui, mano Ele é bem pesado, mano É um jogo de terror Ele é um game bem pesado, Eduzinho Se você puder, mano E descansar, mano Porque Essa live aqui é bem pesada, Eduzinho Sério é um Sério é um John Jones também tá conosco aí Cheguei, mano Tudo beleza, tudo beleza Bando de melinhantes Nas minhas lives de Uncharted De lá não bate isso não, né Ô Thiago, calma Ninguém dita Todo mundo Aê, aê Livezinho no médio É live boa Não, mano Tô falando sério Oi, Eduzinho Obrigado, mano Você ter dado o alô aqui, mano Mas a live é pesada, brother Serião, serião É live de jogo pesada, meu amigo Se puder O ruim que é o final Ô, galera Tomara que seja o final Porque eu já não tô aguentando mais Isso tá sendo uma tortura Pai mais frente Edu, fica aí Não, não O Eduzinho não fica não, maninho O jogo é bem pesado Mano, eu quero ficar na live Te ajudar Mas de terror Eu vou sair Eu já me cago de me dar, Eduzinho O game é pesado, maninho O game é bem pesado Pode descansar Que hoje é Show de terror Ah, cacete Como é que eu vou dormir a noite Bando de Sem O Que Fazer Não dá nada, não Não é só terror Não é terror sim É terror O bagulho é pesado, Eduzinho É uma série, my friend Galera Bando de Sem O Que Fazer Obrigado por estar aqui na live Comigo Ainda bem que vocês não abandonam, né, chate Ainda bem que vocês não abandonam Porque o cagaço aqui Já tá no talo, mano Deixa eu botar a tela de jogo Aqui pra vocês, galera Ver se vai dar alterada Na tela de jogo Buscando o jogo Para capturar Anda, meu filho Captura Outlast Isso Captura o Meliante Seguinte, guys Eu acho que deve ser a parte não, né, galera Vai dormir Acompanha John Jones Tiago Tiago É terror e zoeiro É de comédia Assim Ô, seus Meliantes Eu sou o que sem fazer Ô, Tobi Salve, meu brother Salve, Tobi Salve, salve, meu truta Ô, mano Eu preciso de umas lives No Fortnite, galera Pra bombar desse jeito, mano Por que que são esses games Bomba assim, chate? Por que? Me explica, por favor Querendo ver o stream E se cagar todo Não, mano John Jones Seis pessoas na live Ô, galera Live do Fortnite Não dá isso A live que beirou Isso foi a live De Dark Souls Vou falar com vocês, galera Vocês são um bando De Meliante, meu Vou falar com vocês Ai, cara E a merda Pra começar Essa merda Desse jogo, mano Seguinte, chat Depois que nós Finalizei isso aqui Nossa, tem uma DLC ainda Tá vendo ali, ó Tem uma DLC ali, ó Novo jogo Witcher Blower Tem essa bagaça aí Pra nós fazer Mano E a Borne E a Borne Ela teve essa bagaça Aqui pra nós fazer, chat Essa E a Blone Aqui, ó Tem ela pra nós fazer Aí depois Nós vai pro dois, mano Eu estou ansioso Pra amanhã A gente jogar forte Joe Jones Ô Joe Jones Eu não quero ver Machado do Clayton Não, mano Não quero saber Dessas paradas Não Seguinte, galera Sem mais delongas Obrigado Pra cada um de vocês Que estão aqui E Simbora, chat Vambora Começar essa treta Aí, mano Bora continuar Aí que Hoje é cagaço Total, mano Ai, meu Galera Fala que nós Estamos no final Desse jogo Por favor Aê, galera Eu parei nesse pedaço Aqui Quero ver cagaço Ô, Toby Não mexe com isso não, mano Porque ele perdeu O dedo E E tá traumatizado Todo ferido E um monte de bicho Atrás dele Eu comprei A dança mais tóxica Que dá mais raiva Das outras pessoas Pô Que isso, Joe Jones Não pode ser assim, não Maninho Tu é do mal, brother Não pode ser assim Ô, galera Eita merda Galera Seguinte Nós temos que Achar A parada Agora busca a chave Que caiu aí Toby Oi, Thiago A gente tem que marcar um dia Pra gente jogar Um DS, né, meu Com certeza Toby Estou quase finalizando dois E nós vamos começar No 3, mano O 3 vai ser topzera, mano Eu tô muito afim, mano De ir pro 3 logo, mano Mano, na última live Sério Eu vi E revi de novo Eu não acredito, cara Eu não acredito Que o Leozinho Revi uma live de novo, galera Galera Vai ser um absurdo chat Pô, mano Nenhuma live bomba Tanto Ô, galera Eu tô do lado certo Galera Vocês não estão Do lado certo Galera Eu tô certo Nessa parada Aqui Não Ô, galera Pra que lado Eu não sei nem Pra que lado Que eu tenho que ir Foi muito boa, cara Na live De Outlast É a melhor De onde Sério Eu ri muito A galera Eu sou um bom De ser o que fazer, mano Galera Eu acho que não é aqui não, mano Ué, eu tô falando sério Ô, mano Eu tô perdido Não sei se é pra cá, mano Ué, que isso É água, é? Ué Não é pra cá Que é o cara, né? Ô, galera Eu tô perdidão Eu tô com medo De descer Eu não quero descer, não Caraca, mano Caraca Eu ri tanto Que eu viro Queira do Death Note Ô, Thiago Vai ver o Mario de novo Não quero ver Mario, não Quero ver Mario, não Galera Galera Eu acho que eu tô errado, mano Não é aqui, mano Não é aqui, ó Ô, galera Onde é que tá essa chave, ô, Ben? Eu acho que eu vou precisar Que você dê o chat pra mim aqui Porque eu não vou conseguir Ter o Mario Que Mario? Ele vai dar uma agarradinha Não, sai fora, mano Ô, do armário Ai, meu pai Ô, guys Deixa eu ver É que nós temos que dar um janta, né? Mano, que medo dá essa merda desse jogo Tô falando sério, ó, guys Será que o elevador? Ô, moço Ô, moço Moço, deixa eu ir embora, moço Não, nem aqui não Será? Ai, meu Deus Ai, meu pai Eu não acredito que o Leozinho Ele reviu a live toda de novo Ai, meu Deus Ô, moço Tomara que não tenha Ai, cara Que merda Que merda Que merda, mano Ah, meu pai Ai, galera Ei, filha da mãe Ah, meu pai, cara Ai, cara Ai, cara A luz apagou, mano Eita Quem mandou o bicho milim Ai, meu pai Calma, gente Não vai cair não, mano Não vai cair não, chat Ai, meu Deus Quem resgatou dois? Ai Calma Ih, cara Eu já tô enxergando Meio, meio nuviado Agora eu tenho que voltar pra onde, mano Ai, meu pai Que merda é essa, chat Mano, acabou a merda toda Assim que é bom, nada Assim que é bom Não tô achando graça de nada Nisso aqui, mano Pera Olha Olha Calma, calma Ih, chuvinho, moleque Ô, Breno Cadê o gordinho, Breno? Oi, guys Que lugar é isso? Nós nunca vi isso aqui, não, galera Ah, Leozinho Eu me decepciono com o foguete Tu não gostou do foguete, não, Leozinho? Aqui é o outro lá Ih Ah, tu quer que volte outro, né? Pá Então, é isso aí que o Paulo colocou Eita, mena Ô, galera Não dá pra subir, não, hein? Dá, não Dá, não, hein? Tá longe, cara Pode Ô, Thiago Me passa os pontos, Leozinho Quem? Passa ponto? Não, galera Eu não sei como é que dá ponto, não, cara Eu tô quase saindo fora desse ponto aqui, galera Tô me suando todo já, mano Calma Então, acho que não é pra lá, não, hein? Vai Vai reto aqui Vai, galera Ó, a luz apagou Foi vindo pra cá Ah, merda Não, moço Eu não quero ver o gordinho, não Ô, gordinho Eu não tô achando graça de nada Acho que era voltar, guys Vai, né Vai, né Você tá na sala Ai, cara Calma E aqui Me dá o produto, mano Ai, meu pai Ai, meu pai Calma Calma Tô escutando coisa, galera Nós tem que voltar Pra onde? Hum, preso no tamanho Ah, meu pai Ô, guarda Você tá bem, moço Sai daí, moço Ô, moço Quero café Ah, cara Que merda, cara Quero café Quero café Filho da mãe Eu não quero, não Não, não, não Não, moço Ai, guys Eita, mano Ai Tá vindo alguém 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 Ai, meu pai Deixa eu abrir essa merda Filho da mãe Ah Sai daqui Sai, doido Sai, sai Ai, ai Corre, corre, corre Ai Não abre Ai, meu pai Sai, sai, sai Abra a porra É escada ainda Ai, meu pai Sai, moço Sai, sai Que escada, Blaine Que escada Ai, meu pai Sobe, sobe Travou O que aconteceu? Ai, meu jogo Travou Ah Cara Meu jogo Crashou Meu Deus O bicho que é mesmo café Pô, guys Pera aí, mano Pera aí, pera aí Deixa eu abrir de novo O jogo Crashou O chat Cadê, cadê ele Uai, mano Pô, cara Acho que o O computador Tá se cagando Calma aí Que eu já vou voltar Ah, cara Meu jogo Crashou, mano Pô, mano Esse time Trollou, brother Vai, Shin Abre, minha filha Abre Anda, anda, anda Ah, galera Pô, mano Eu tava quase conseguindo Vou ter que repetir Tudo de novo Ah, nem Viu, cara Ah, cara Pega um biscoito Pô, guys Não salvou, mano Que sacanagem Bora Sem mais delonga, mano Valeu, Steam PS4 Não aguentou Olha onde é que voltou, mano Galera Galera, eu vou pra cima, hein Vem, melhor Ah, é Correi direto Isso Ah, merda Calma Corre, Thiago Corre Pula, meu filho Pula Vamos lá Ai, moço Não, moço Sai, sai Fecha, fecha, fecha Ai, galera Ai, meu pai Ô, era pra ir pra onde? Ô, galera Essa chave era pra que mesmo? Eu não faço a mínima Que essa chave é Agora o bicho vai falar Olha o bicho verde, moleque Ai, galera É aonde agora? Não é não, Brené Peguei Calma aí Deixa eu fechar isso aqui Ai, mano Calma Poxa Deixa eu tô pulando, mano Vai Merda Não deu, cara Ah, moço Anda logo Calma Ah, fecha, fecha Não é elevador Não, campeão Não é não, mano Pô, cara Não dá, mano Calma aí Deu Sigo o sangue Ha Valeu Valeu Ei, galera Olha o tanto de pilha, mano O produto aqui Tá bombando, né Chate, ó Aí, ó Ai, meu pai Onde é que nós vai, mano? É parkour Galera, é parkour Parkour Onde é que cai É pra cá, não, Brené É pra cá Eita merda Mais pilha Bonito É só produto de qualidade, mano Então vai pra onde? Pra cá? Ah, cara Pera um velhante ali, mano Doido, doido Sobe, sobe Se tu cair Tu vai vir Ah, guys Salvando Galera, é bom não dar escondidinho, não Ai, meu pai Doce Eu caí, cara What the fuck Que merda é essa, mano? Peraí Sobe aqui, meu filho Ai, meu pai Calma, eu caí, caí, caí Levanta, levanta Cadê? Aqui, guys, ó Sobe Acho que ele quer nos levar em algum lugar, galera De olho, vai caçar que a gente quer, mano Tô gostando, não Ai, meu Deus Galera, será que é pra nós chegar Seguir aquele bicho? Ó, caiu aqui, né? Verdade Pô, cara Mano Aí, galera Eu saio em cabo aqui, ó Pra nós ficar aqui, ó Ai, meu pai Vai, vou deixar a porta aberta Cadê? Calma Ai, cara Tá merda, mano Vai tá muito quieto isso aqui, mano Ah, é A dança, acho que deve sair pra eles verem na live Saiu Ai, meu pai Eu não sei nem que dança Essa que dança que é Ah, tá, tá Eu sei qual que é o do Cara procurando Eu tô desse jeito Eu tô perdido Ai, meu Deus Eita Tá pagando Vou botar só uma dose aqui, galera Ai, caramba Ai, meu Ai, meu Ai, meu É, o cara passou um bicho ali, galera Não, esse é bom Ô, Breno Que que é isso, Breno? Vai Calma aí, guys Vou pegar mais outro item aqui Cheio pilha, guys Ai, meu pai É, bom não ser seguido outro cara, né? Ai Da merda Uuuuh Paxa Ah, meu Ah, cara Tem gente ali dentro Ai, galera Ai, ai Ai, mano Ai, ai Não, não Tiago Não olha pra trás Não olha pra trás Fecha a porta, mano Fecha a porta Tá pegando fogo Ô, merda Tá pegando fogo Tão pegando fogo Ai, meu Pai Galera, voltou pro mesmo lugar, mano Tô perdidaço aqui, bro Passar por quê? Pelos doidos, ó Calma, galera Ai, meu Pai Cadê a cama? Cadê a cama? Esconde O miserável é o gênio O miserável é o gênio Cês gostam, né? Chate Ai, cara Tô me cagando Tô nessa porquêira, mano Ele tá vindo Ele tá vindo Ele aí, ó Cara, o tamanho dos caras, mano Tamanho do cara, mano O jegue do cara O leãozinho tá vindo O leãozinho tá vindo O jegue do cara, mano O leãozinho para com isso Ai, guys Como é que não vai sair desses caras, mano? Agora eu não sei que porta que eu fui Mano, esse é um titã, é? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro, mano? Ele tá ali, ó Ai, meu Deus Ai, meu Deus Faz o bicho Falou, Thiago Eu nunca mais vejo outro filete Depois dessa paisagem Foi mal, guys Não foi minha intenção, não O manchão titã bestial, é? Ah, guys Como é que vão ser esses caras, mano? Guys, vou ter que ir pra cima Não tem escolha, não, chat Vou ter que ir, mano Galera, que lado que era? Pera Não, aqui é o buraco, né? Pera aí, guys Vou ter que colocar a pila nessa treta aqui, mano Não vai dar certo, não Ai, guys Calma Ele ali, ó Calma Calma E passou O outro cara Ah Ah Tinha esse produto daqui Tinha esse produto daqui Onde o sinal é o enfeite Ah, cara Não, mano Ah Sai daqui Como é que vão ser esses caras, mano? Cré Olha o sinal dele Pelo amor de Deus, Thiago Vira a tela, mãe Ah Eu sou bem macho, mano Ah, cara Que merda, mano Eu não acredito, cara Passou um Vai Ah Cara Que isso Gato, isso é uma porrada só Mano, até enjoei agora Tô brincando, não É Regição foi Ai, cara Ih, cara Ai, galera Ele vai vir, cara Calma Tá tudo apagado Ninguém tá vendo Nossa O Jäger é mais bonito Que o dele Calma, galera Calma, galera Calma, galera Calma, brother Calma, brother Vai ser easy Pega o fluxo Cara Que merda, mano Por que você não tá fechada, galera? Pula, filho Ô, galera Acho que eu consegui, mano Acho que eu consegui, chat Ah, merda Eu caí Como assim, cara? Calma aí Levanta Baixa, levanta Isso Uai, galera Nem é que não Tem um doido passando ali, galera Cantinho Não, galera Não, galera Não, gente Ai, meu Deus Olha, Leon Din, John, Jones Fui da puta Fui da puta Vai What the fuck, mano Não, não, não! Ah, cara, tá de zoeira Vai, filho! Vai, meu filho! Vai, sobe! Fodeu! Fodeu! Eu perdi minha câmera, galera Fodeu, gente Eu comecei com esse negócio de se dar um negócio de umas coisas que eu adoro Ah, guys, perdimos tudo, mano No objetivo, você precisa de uma câmera para navegar no escuro Ah, meu pai Oh, galera Será? Não é não, Bruno? Gostei para subir nessa parada aqui Ah, que merda, eu vou ter que descer tudo de novo Eu fiz de uma batata frita Mano, o João manda um foguete, velho Ele está agora sem câmera Está aparecendo mais tarde É 10 mil, cara, que eu coloquei para vocês Caraca, que brinqueira, mano Ô, câmera Câmera, eu sei que você está aí, cara Eita merda Chat Sorry Ah, cara, que merda, mano Ô, galera, eu tenho que voltar para buscar a minha câmera Ai, que merda, cara Pô, mano, não quero ver Egg de novo, não, guys Tô falando sério, ô, mano Meu Deus, eu previ uma coisa, cara E tomando uma dessa É uma trinques Ai, cara, não, moço Onde é que está minha câmera, galera? Onde está minha câmera, galera? Onde está minha câmera, galera? Calma Calma, calma, calma Que merda Ah, galera Ai, estou cagado de fome Eu estou cagado de fome Ah, não faz isso não, moço Ah, cara, que merda, mano Eu vou ter que ir lá, galera Ô, moço, eu vim cá só buscar a minha câmera, viu? Calma Calma Ô, moço, é só a câmera, moço Sério, ó? Não tem câmera aí para nós, não? Ô, moço, eu sei que você está tomando banho aí Eu não quero ver o produto, não Eu quero só a minha câmera, cara Eu quero saber de produto, não Tô com um Caí Sergicoins Então eu compro foguete, cara Eu compro não, galera Ah Ah, mano, o cara já está tomando banho, guys Ah, cara Ah, galera, que merda, mano Eita Eu estou no vestiário deles, galera Ai, cara Calma Tô sem câmera total, galera Tô sem câmera total, galera Eita Merda Maluco Bicho Bicho doido Sei que não tem ninguém aí Não tem medo de escuro também Tem a luz lá no fim do outono Tem a luz lá no fim do outono Eita merda Ah, cara Ainda tem uma rainha ainda Ainda está aparecendo mais tarde É dez minutos, é dez minutos, maninho Ah, cara Que merda Cadê o doido, cara? Cadê o doido, mano? Calma, galera Relaxa Amor Amor Que susto, porra Vai para o doido, não pisca Se pisca Olha ali, olha ali É lagartixa É lagartixa, gente Olha o tamanho da lagartixa É lagartixa, ó Ai, cara Ô, moço, é só uma câmera, moço Ô, mano, o que que os caras iam fazer com a câmera, galera? Eita Calma Calma Calma, galera Ô Calma 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 Ô, moço, galera Vou lá Me desce Desce o produto aí É a câmera, é a câmera, galera Pega Pega, meu filho Pega! Pega a câmera Pega Ô, meu Pai do céu, cara Não dá, volta Ah, cara, para, mano A câmera tá aqui, bro Tem alguém vindo Segura a respiração Tô indo pra onde, mano? Tô indo pra onde, mano? Calma, tô estampado Tô estampado Tiago, a mão do cara É docinha Vota a pistola O cara É o filho da pê O cara tá com falta de arma, mano Ajuda ele Ajuda ele Ajuda ele Ajuda ele Ajuda ele Ajuda ele Fala, Paulo Seu maleante Ai, meu pai do céu Galera, a câmera Pega, pega Pega Portou, mostrou Pega Peguei Ah, vai te ferrar, meu irmão Ô, tá quebrado, guys O que? O que? Não, 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 não Sai Sai, sai Vai, galera Ai, meu pai Ai, meu pai do céu Não decorei nada Ai, meu Deus Jumpa Ai, meu pai Corre, guys Fecha Vai, vai, Thiago Vai, vai Ai, meu pai do céu Ai, meu pai Ô, moço Era só Era só a câmera Corre, guys Corre Vai, 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 Thiago Vai, Thiago Vai, Thiago Bonito, moço Uh Tô certo, tô certo, tô certo Tá errado, tá errado É aqui mesmo, é aqui mesmo, Breno É aqui mesmo Como é que eu subo? Sobe Bonito, moço Sobe de novo Sobe Consegui Ah 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 Calma aí, galera Calma aí Ô, mano, a merda ainda tá quebrada, cara Eu demorei duas horas pra buscar a porquera do negócio e tá quebrada E aí, Paulo Os cara tava tentando Os cara tava tentando Que não sei Tô saca Porra Esse seria o lado de famoia, velho Seguinte, guys Nós temos que subir, né? Tô rotando, tô rotando Calma Abaixa Ih, Chaco Você tá conseguindo, campeão Chaco Tá acabando esse pesadelo Tá acabando Vai, galera Tô no lugar certo Eita Merda Pilha, pilha, é É pilha, é pilha É pilha Que que tem aqui? É pilha, mano Ai, que merda, mano Não consigo passar por aqui, galera Tô falando sério, ó, mano Calma aí, guys Calma aí Aqui, ó Calma O segredo é aqui, ó Pula Ô, se tu perder essa câmera, eu te bato, hein Tamo safe, tamo safe Mano, o cês tá cabuloso Fala comigo, galera John Jones O cara tava falando que era servo Que era que colocou o Yag na câmera Eita Merda, mano O que que a câmera tá arrumando? Ei Encontra o padre Ô, meu pai do céu Ei, filha da mãe Pan Que pan, filha da mãe Vai dar pan na mãe Ai, meu Yag tá formigando Ah, galera A porquê da câmera tá... Eita merda, mano Pera aí Eita, mano Achei que era cabedomelhante Tem nada pra cá Não, tem que pular, hein Bora Jump Bonito Calma, guys Calma Calma Mano, esse foguete ficou mais top Ô, pô, os meninos gostou não, mano Os meninos falou que quer o outro de volta Os meninos quer o outro foguete O que que vocês acham? Vocês quer o outro foguete ou esse foguete aí mesmo? Fala nos comentários aí pra nós aí Interage aí, ô chat Galera, tamo pra sair daqui Galera, que merda, mano Aqui é foguete só do... Poder? Ah... Não, então tá o Pan, mas... Opa Calma aí Ô, padre Ô, padre, é tu, irmão? Eu tô lá Ô, padre, eu vim cá pra confessar, mano Padre, sou eu Digo Padre, o senhor tá bem? Padre E o jogo travou, mano? Ou não? Ô, o padre travou Padre O padre travou, irmão Só o foguete e o padre travou Eu quero foguete antigo Ihhhh Peterson Oh, peio aí. Pero dá, mas o pai travou Oh, p?? Ou pode enfants Mas tem vai no... Ahтор back Ele morreu de fato, chatinho Eu quero porque a gente tem que correr Caramba, mas infelizmente Vocês não podem desver Mano, tá aparecendo Eu ou você, pô, na live lá Oita merda Qual que a gente sai? Tô indo Será que era pra rolar alguma cena Com o padre ali, mano Verdade, essa visão está na minha cabeça Caraca, mano Ele tá bugadão, mano Tu deu um belo beijo na cara Véio não, veste não, leozinho Ah, vai A galera, ele bugou, então Ele não vai fazer mal nós, não E a minha câmera tá estragando, gente Bora Bora, ninguém vai me pegar mais, né Tamo junto É nóis Pode desligar, né, galera Ah, cara Ah, mano, olha o doido ali Olha o doido ali Porta Fecha Vira, vira, vira Nossa Ah, cara, que merda Ah, cara, filha da mãe Ah, eu errei a entrada, mano Errei foi tudo Manda um beijo Eu tô em desespero, mano Abriu E... What the fuck Eita merda, mano Tô bugado Tira, tira, tira Deve ser meu controle, chat Pera aí Pera aí Que merda, mano Ô, Bena Pera aí Ele vai me matar Ele vai me matar Pera aí, galera Vai me matar Pera aí Eu tô trocando a pilha Não, moço Ah, Bena, a espirinha tá toda descarregada Que outra É essa aqui, meu filho Pera aí, guys Ah, meu pai Aposto que a espirinha aqui tá descarregada Não tá, não Pera aí, galera Pera aí Coloca pra carregar ali Fazendo favor de Breno Mano, zerou Tu tá no final Acho que voltando para o início O cara do bicho mastigando O PC travou Não, o PC não, mano A espirinha do controle Tava descarregando Aí quando eu descarrega Dá isso Bora, bora Abriu Vou esconder dentro da lareira, filho Será que vem, galera Ó, Ben, tem outra porta aqui, ó O que é essa, cara? Ó, o Gui tá mandando uma patinha, cara Pera Passa Passa É claro Não, 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 não Eu tenho lugar errado Tu tem quantos anos? Quem tem quantos anos, brother? O bicho deve ter uns 100 anos, mano Eu tenho 11, cara Ah, mano Galera, ele tá quebrando tudo lá, mano Vou ficar aqui, filho Vou ficar aqui Acho que dá pra ir direitão, chat Dá pra ir direitão Eita, mas O que que tá dando? Calma aí, ele tá vindo Calma aí Vou ficar aqui assim, ó Ficar pertão Ficar pertão Mesma idade Mesma mente doida Ele tá vindo, ele tá vindo Eita, mas ele tá quebrando tudo, cara É claro É claro Cara, ele tá vindo, mano Anda, moço Passa a loda Anda Pai, moleque Pai, moleque Ó o bicho vindo, moleque Ó o bicho vindo, moleque Ai, cara Ele tá vindo, ele também Ele tá vindo mesmo Ele tá vindo, tô escutando Ó o otafóio Não vê no escuro Calma 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 Ah, cara Ele voltou, mano Mano Nesse som Mas alguém pensou Que o bicho Falando tipo meme Como é que é? O mais mochinho É herói Que pi Que merda é essa, mano 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 Eu tô seguindo O Rocha Esse bicho Nem tem cara Que me machigou A cara dele Ó, galera Ele voltou, mano Tá no fundo não, galera Tá indo nas portas, vai Tá indo nas portas Pô, mas ainda fecha Desse jeito Aqui, galera Se tiver saída Bora Calma Só faltou cair no colo dele Esse bicho Nem tem cara Que ele machigou A cara dele Mas ele vai machigar A minha cara Não, cara É, cara Ó, moço Você tá bem, moço Ó, tá dura Nossa, tá agarradão, cara Ué, esse é o começo? Ó, chato Esse é o começo, mano Ele encaixou ele aqui dentro É, porque não cabia nesse espaço Onde ele encaixou ele aqui dentro do teto de ventilação Deu Deus, menino Salvo Salvou Salvo Calma Você, ele sim, eu devia te contar Chapracadeira, você está no teatro Atrás da luz, no teatro, atrás da luz Você tem que ver o filme Ô moço, eu quero te ajudar Não, meu filho, volta com um bichão aqui embaixo O meu pai Ah, cara, eu tenho que ir lá ver filme, mano Olha, cara Dá para nós passar nessa parede de vida aqui, chat Sério Ralar o kit Cara, minha mão está toda ralada, mano Olha aí, minha mãozinha Que merda, eu preciso ir lá no teatro Ô, cara Ô, Breno Aqui tem uma escada Não é para cá, não Ah, galera, que merda Tá tocando, tá tocando, tá tocando Ah, tá rolando a musiquinha de filme Ah, meu pai É, tem uma música, mano Ai Ai, meu pai Passa cantinho, moço Cantinho Isso Encaixou Bora Que merda Que merda, chat O que eu estou fazendo nesse jogo Vai 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 Isso, garoto Bonito Tamina, chat Tamina Bora Ha Podia dar para ir só no cantinho aqui, galera Tem muito armário aqui, chat Acho que eu vou ir no armário, hein É de mais de oito mil Quem mandou oito mil aí, cara? É mais de oito mil mesmo A dificuldade dessa merda Vai ter mais de oito mil, mano Os caras ainda ficam assustando a gente, galera Calma Ô, Jones Para com esses pontos, mano Para com isso, bro Alavancar onde? Cadê? Ah, galera Eu podia arrancar esse fio de duzentos e vinte Que dá um chocão nele Calma Calma O pior é que você deu um flash na orelha do bicho, né? Eu sou a sete vinte e tem Economiza Vai chegar a parte boa Colocou um centrado aí Ha, ha, ha Olha lá Fica aqui, ó Eita merda, mano Eita merda Onde tem um alavancar Cê? 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 Os autopsis revelaram que os tumores eram puros de leite. Eles os mataram? E você sabe por que os resultados não foram reproduzidos nos Estados Unidos? Eu tenho minhas teorias. Minha terra de casa. O que você está falando aí, Breno? Você também tem que entender as coisas que a gente tem. O que a gente acredita. O que a gente acredita. Eu estou todo pobre. Caraca... Olha para você ver, Maricela. Sacanagem com os caras. Se não for, não é só. O que a gente acredita. O que você acredita que os seus testes conseguem algo super natural? Não. Vocês acham que eles contaram algo super natural? Nada é super natural. Então o que foi? Você disse que o projeto do seu trabalho era um caminho. Um caminho para o seu trabalho. Um caminho para o seu trabalho. Explorando. Acabamos. Opa, aí! 30 pilas no ingresso, ele só existe de filme. Porra, gajo. Sério, mano? Bora lá. Sem medo. Como? Sem medo aqui. Ei, câmera. Cámera, cámera, cámera! Tem uma portinha aberta pra nós! Tem um telefone aqui, galera! Dá pra ligar, mano! 90 ou 90, pô! Nem a cobrar dá, mano! O moço, me ajuda aí, mano! Não vou olhar! Não vou olhar, não vou olhar pra trás! Vou pegar esse bagulho aqui! E a merda da porta não abre! Que treco chato! Tem uma lâmpada aqui, mano! Eita, mano! Tá muito vacalhado isso aqui, mano! Agora tu conhece... Eu não conheço o Mario, não, mano! Mario, dono do armário! Mario, dono do armário! Eu não vou ficar dentro do armário! Não vou ficar! Que é corajoso, rapaz! É corajoso, mano! É muito zero! Cê vai ver, brother! Aqui é só treta, mano! Que isso aqui? Pilha? Pilha! Isso aí! Nós passa a mão dentro do balde! A bateria é Rayovac! Ah! Caramba! O moço é do bem, moço! Fica aqui dentro! Ele não quer que eu entre lá, galera! Meu nome é Penhágua! Oh, Penhágua! Mano, tem água aí, mano! Eu quero água! Hidratação, por favor, galera! Aguenta um copinho d'água aí, mano! Pera aí! Vou tomar água ali! Pera aí! Vou tomar água ali! Ai! Segura aí, chato! Ai, meu Deus! Não merece uma aguinha, chato! Tá doido! Vai! 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 Demorando! Vai! 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 Você espumou uma água também aí! Mano! É o seguinte! Se o cara fechou a porta! É que não é pra mim não entrar! Seguinte! Coitado do streaming Boa, pê, isso aí, pê Valeu, mano, é nóis Tamo junto, pê Obrigado, mano Ô, esse menino aqui Que é só precisar resgatar foguetinho, mano O bicho com a cabeça machucada Vai pegar ele Vai, não Bota o Fênacal, hein Vamos lá, abrir de novo Vai, não abre, não? Ué Ah, cara Que merda, guys Tem nada aqui, não? Nada Oh, moço, deixa eu ruxar, moço Eu quero ir ruxadão com o meu squad, mano Só aí Só vai, chefe Câmera Câmera Eu não quero câmera, não, guys Ah, cara Que merda, mano O que eu tô fazendo aqui, galera? Ah Tô dando 360 aqui Cadê, galera? Peraí, eu tô onde? Eu tô pra dar o jump, né? Moço Moço, tá bem? Peguei uma chave aqui, moço Mano, eu vou deixar que os caras estão vendo filme aí, chate Ô, galera, vai ter que voltar pra cá, né? É, não sabe o doido que a gente vai enfrentar, mano A gente não sabe Deixa eu desgarrar a câmera aqui Deixa eu ler vocês um pouco aqui, mano Calma aí Quem tá pedindo carrega Facecam Meu Deus, eu vi metade de cima da puta correndo Leãozinho John Jones Você tá fazendo o que você nunca pensou que eu faria Fazer live de Outlast pra seus inscritos Ó, eu vou falar com você, John Jones Vai ter que ser Ó, mano, esse bagulho vai ter que sair mais claro aí, chate Eu quero ver bicho Pô, Paulo Que isso, mano Pô, Paulo quer ver bicho? Ô, Paulo É só olhar no espelho, mano Quer ver bicho? Eu não quero ver bicho, não, mano Bora, chate Seguinte Eu vou descer ruchadão Eu vou dar capar Ó Não tem ninguém lá embaixo me esperando Ô moço, eu tô indo embora Não quero papo com vocês A merda da porta não abri A outra também não abri Ai, 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 ai Que merda Que merda Vamos dar uma entrada no armário aqui Escutamos uma musiquinha diferenciada E tem alguém vindo, ó Os passos, ó O Paulo quer ver o egg dos bichos É de preocupação bicho sem egg Ah, saudade de ver o Thiago e o Mário Não quero ver Mário, não, mano Vira o egg do bicho Ah, cara, ele tá vindo Mas eu tô escutando ele vindo, galera Mano Contou pra ele tremer, galera É de preocupação bicho sem egg É que não vem sem o arranhão Porque eu tenho aracnofobia Não, não vai ter aranha, não Calma Ele tá onde? Pera aí Dá pra nós sair Galera, o meliante ali, galera, ó Ele tá ali, ele tá ali, ó Eita medo, é quanto? É dois, é? É ele, cara Ô, moço, eu não quero ver esse produto, não Sai daqui, irmão Ó, o cara é doido, brother Tá vendo, eu vou ruxadão Cadê ele, guys? Calma O bicho tá aqui, mano Opa, hein Deixa eu parar com isso, mano A banda dos caras Mano, o Thiago quer ver o egg do que não quer ver, não Pera É, bora Moço, deixa eu ir embora, moço Esquerda Não, meu filho da direita Não, a porta tá aqui, ui Galera, da onde eu vim, galera? Ô, Capitão Thiago Eu cheguei agora Porque meu celular está sem bateria E tá carregado Eu não podia mexer no PC É claro É claro, ô, meu pai do céu Ô, Pei, mano Onde é que tá a porta do cara, mano? Calma, galera Não, a porta tava aqui Não, Breno Não era, não, guys Onde é que tá essa porta, mano? Ô, meu pai do céu Capitão, obrigado, mano Eu quero foguete Johnny, Johnny Quer foguete Pera Pera, pera Pera Mano, cadê o cara, mano? Cadê o cara, cadê o cara? Calma Calma Ele tá à direita Ele tá à direita Ele tá à direita Ele tá à direita Quero café Quero café Quero café É Eu não quero café, não Eu quero sair desse jogo Calma Cara, cadê o cara, mano? Ô, moço Para, moço A live até que hora? Ah, mano Acho que até umas Ótimo, umas onze e meia Meia noite, sei lá Vamos jogando aqui, galera Vamos jogando aqui Tá legal Ele tá ali, ó Ah, não, Breno Breno, cadê a porta? Cadê a porta? Cadê a porta? Cadê a porta aqui, Breno? Cara, não dá, mano Ô, galera Cadê a porta, mano? Cadê a porta? Vai até zerar Mano, toda vez que o Thiago Fala que eu tenho impressão Do que ele tá no banheiro Eu tô quase Ó, galera Eu vou matar o PC no banheiro O dois eu vou matar o banheiro O PC no banheiro Vou falar que eu vou matar o banheiro No PC Calma Mano, cadê a porta de volta? Que até agora eu não tô achando, galera Calma Calma, Breno Virei esse produto pra lá, moço Eu teria que ter colocado Essa live mais 20, mano Cara, eu tenho que zerar o ponto desse menino, cara A privada vai ser a... Tô no canto, tô no canto, Breno Calma Não, então Qual a esquerda, Breno? Não vai Não passa, passa De qual a porta que a gente viu daqui? A gente veio, quer dizer A gente veio daqui, mano Ah, meu Deus Calma Abaixa, meu filho Tem que fechar a porta abaixada Notar a música de ação Ai, galera Olha o Yeg Mano, a cara antes do Outlet Depois Da primeira vez Tava contando até os velhotas Ah, cara Oh, a privada vai ser a cadeira game, galera Serião Calma Que outro? Ah, cara Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Ah, cara Qual a porta? Certeza Ih, meu sol Tá querendo descarregar, galera Qualquer coisa eu coloquei no carregador ali Bateria da câmera Ah E a bateria do meu celular também Ah Bye, bye, irmão Revedente É, salvou Salvou Ah, cara Pera aí, galera Pera aí, pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera Tem alguém ali, galera O que que tem aqui? Ah, cara Eu nunca abro, mano Por que que eu sempre tenho que ir pro lugar do bicho? Tiago Eu acho que não vou resistir Ficar até o fim Capitão, acabei de ver que eu tenho café quentinho Aí o capitão tem café, Shard Pô, não fala isso não, John Jones Mano, tô assim Ele zero, pronto Cabo de leste Eita, mano Olha o elevador Bora Ah, cara Ah, cara Vai cagar, irmão Esse elevador precisa Ah, vai a merda, mano Acabei de ver que eu tenho café quentinho É, o capitão tem café quentinho Shard O meu pai Eu já li o negócio Dez vezes, mano Ah, vai cagar Não vou descer, não Merda Galera Conferir as portas aqui, né, galera Olha, nós estamos na cozinha Olha que música linda, ó Música bonita O Thiago Eu comi de novo um pão com o mortadela gostoso Eu não tô nem com fome, mano Mas Eu já tenho a fome Olha o meliante ali, cara Pô, monstro, eu só quero a chave do elevador Tá bom, onde é que tá, irmão? Quero saber a chave do elevador Merda Cara, eu sei que você tá bem, hein, mano Bora trocar o ID, mano Ô, mano, o cara não quer trocar o ID comigo, não Ô, moço Sério, ô, moço Nunca abre Nunca abre, cara Tô que não, viu Quero papo contigo, não Deixa eu dar até a peça Ai, cara É foda, galera Se você ouviu uma música suave Saiba que vai aparecer um monstro Certeza Capitão, galera Johnny Jones Como essa merda foi parar aí Mano, toma cuidado com ele, cara Ai, cara Mano, é que o cara não tá bem, chat Ele não tá bem, mano Falando sério, galera Ah, cara Olha isso, cara Camina miserável, cala a boca O cara tá no momento dele Ai, meu Deus Vamos gravar o Outlet Como a gente é igual a conclusão de falar Vamos gravar o Outlet Ô, galera Eu não sei que decks me tiraram isso, mano Chega dele e me socou na boca dele Você é doido, mano Como isso aconteceu Eu quero uma resposta Eu também quero, gente Olha, esses meninos não batem bem, cara O cara deve tá cagando aqui, mano Deixa o cara tomar banho aqui, mano Essa é o portato Ô, mano Eu tô falando Se o bichão vier ali Eu vou passar essa porta aqui, mano No peito Ah, seria legal jogar, mas Mano, eu não tenho PS4 Pô, galera Leozinho não tem, chat Vamos lá, guys Ah, cara Tá cheio de gente Ah, cara Tem dois Eu não vou atrapalhar os caras, não Ah, galera Que merda Olha a pilha Ih, mais pilha Ah, cara Que merda, hein, cara Cara Cara, eu tenho um extintor de incêndio E eu não posso usar, galera Sério Isso, mano Bem É foda Leo Juta, amigo Que ressecou pra um Já que eu tenho preguiça De falar meu nome Ele já fala Jojo É, eu vou falar Jojo Ah, galera Onde é que tá a chave Dessa parada Ah, cara Os caras tão mó de boa, galera Ó Eita Mena Ó, moço Eu sei Ó, galera Eu vou fechar as portas Porque eu não quero atrapalhar os caras Tem nada aqui, né, gente Falou Boa noite Boa noite Boa noite Isso Bate na porta do banheiro Se ninguém responder Abre esse funk Que ele tiver no banheiro Jojo Pisa de advento Aí não, mano Mas é que tá abrindo banho Tá merda, mano Uma saída Ai, cara Onde é que nós estamos, galera? Tamo dando aqui uma volta Aqui fora Eu queria ver se tá chovendo Deixa eu ler vocês aqui Ó o bichinho Cara, o bichinho tava mó de boa Mano Tinha que ter cuidado Que os caras ficam lá loucão Eu pensei que ele ia falar Vou fechar a live Não vou não, cara Eu vou fechar a porta pros caras, galera Ainda não, cara Enquanto vocês estiverem aqui Mano Eu tô aqui, galera Na hora que vocês falarem Que querem descansar Mano Mas para aqui, bro Eu não me importo, não Pô, galera Tô tocando o sino, mano Tá uma merda, mano Ah, cara Olha o outro doido ali, mano Olha o outro doido Vou buscar mais café e já volto Pula daí Pula daí Olha o leãozinho Eu ia pular Ô moço Eu vou pegar uma vela aqui também, mano Vai brincar Eita Mano, tem alguém aqui dentro Ô moço Ô moço Sem trollagem Sem trollagem Ah, cara Olha os caras lá dentro Cara Eu vou ficar até o final, Thiago Não vai fechar mesmo Ai, cara Pera aí, galera Deixa eu tentar enxergar Que eu não tô nem enxergando Pode fechar, mano Tô com sono Ô, meu Deus Eu tô pensando em finalizar mesmo, mano Olha o Ben Hunt aqui, mano E olha os outros dois ali, cara Ah, meu pai Ô, porteiro Pera aí Não quero ver isso, não Pera aí Respeito vocês Todo mundo Vamos devagar, galera Mano Mano, já Jump scale Eu xingo E aí Capitão Ah, capitão Eita, mano Ô, quem tá no violino aí Ô, instrumentista Abaixa aí que tá alto Mano, será que esse bagulho é pra mim, guys? Olha isso aqui, galera Olha onde é que a chafinha tá, mano O Thiago vai casar Ô, galera Eu vou casar com a minha crush, mano Ah, chat Eu vou ter que chamar minha crush Vou falar com ela Vou revelar pra ela Vou falar crush O meu crush é você, crush Mano, é o padre Caraca, mano Ah, meu pai Sério, chat Eu vou falar com a minha crush Que eu tô gostando dela Vou falar crush é você, filho Ô, moço Para com isso, moço Isso vai levar você para a liberdade Não, cara Eu só quero a chave, mano Pegue e corre Quem é a sua crush, Thiago? Eu não posso revelar não Pega esse chave Bora, filho Corre Olha pra ele, quem? Tá a merda queimar ele, mano Meteram fogo no cara, mano Eita merda Tá registrado Moço porteiro Deixa eu ir embora, moço Acabou, mano Acabou Ô, moço Sério, moço Abre a porta Moço Calma Meus pesos Me viu, galera Já que vocês foram tão gente boa Comigo Vou fechar pra vocês também Pera aí Vocês foram muito legal Comigo, viu, galera Mano, a crush do Thiago Nós tá ligado Tá ligado Vocês não sabem Que é minha crush, não Churrasquinho de um mar Um delícia Daria um bom churrasquinho Só faltou Um barbecue Cara, para Que isso, chat Eu vou fechar pros caras Que eu sou educado Galera Seguinte Nós tá exão, né Nós tá exão Nós de boa Mano, cadê Ô, mano Tinha um cara ali, cara Tinha um cara ali Cadê Ô, moço Eu creio que não dá pra passar Pra essa igreta, mano Não dá pra abrir Cacete Ah, não dá pra abrir Cara, que merda, mano Ah, cara Não dá pra abrir nada, não Vai ser que é pra lá, galera Mano, tá tocando É aqui, ó Tamo, João Isso aí Tá acabando a palhaçada John Jones Que isso Nana Antártica Só falta Ah, o Paulo falou do barbecue ali Que eu já li Pera aí, Leozinho Espera Agora tu tem que voltar tudo Até o elevador É Eu tenho que fazer isso, cara Vamos lá, mano Taizão, chatizão Eita, mano Olha o gordo vindo O gordo vindo É papai do céu Corre Gente, orai por mim Vai, cara Corre 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 Feche Feche Ô, moço Tem ninguém aqui não, moço Esse cara de novo What the fuck Como que ele me viu Ele me deu um chute na cara Sai 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 É uma maravilha Eita Eita pena Mano, esse gordo de novo Cara, cara chato, mano Esse é o Emerson Oi, Leila Ele veio rapidão Pô, mano, a porta não abre 360 Oi, Thiago Entra Fecha Não vê, não vê, cara Eu tô com o olho fechado Não vê, não, moço Não tô aqui, não Esse cara parece o meu amigo Ai, cara Que merda Ele tá quebrando os caras Tudo na porrada Pô, galera É pra galera Que eu tenho que ir Ai Pô, galera Eu tenho que ir Eu tenho que voltar, né Eu acho que eu tenho que voltar Eu tenho que voltar Opa, eu não tô achando graça não, mano Eu acho que eu tenho que voltar, mano Calma, moço Não tô vendo Tem ninguém, não O bicho sumiu Calma Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá perto, ele tá perto Calma Ele tá esmurrando Ele tá esmurrando Calma Calma Para, moço Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai Na moral, vou buscar um elixir ali Pô, Deus Uma palavra que defina essa live Cagaço Ele vem de novo Ele vem, ele vem Vamos abrir a porta Moço Tem alguma coisa Né? Ô, galera Cadê a saída, mano? Cadê a saída? Cadê a saída? O recompassa daí Eu também não sei, mano Ô, bicho Tem GPS, Thiago Que homem elétrico Tá me mandando mensagem Ali, mano Eu não quero jogar, não Eu quero jogar esse jogo, meu amigo Deixa eu querer jogar com você, bro Tá me mandando mensagem No meio da minha live, mano Ih Que merda, guys Uá Merda Sai daqui Sai daqui Sai daqui Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Vai 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 Sobe Não sei pra onde Não sei pra onde, cara Merda, mano Cadê, Breno? Onde é que eu tenho que ir, Breno? Era aqui, não? Né, não Sai, mudo Qual a esquerda, Breno? Acabou Cadê? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, que cagaça. Corre, nega. Mano, coloquei sem querer. Paravente, avente aí. O galera vai esmurrar o portão, galera. A porta ali? Vai. Fecha. Vai, 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 vai. Vai, vai, elevador. Mais. Estamos sussas. Fala apenas alguma... Alguma letra do nome dela. Um dia vocês saberão, chat. A minha crush. Ai, está descendo mais, cara. Letra. Eu acho que o Thiago é o impostor. Eu vi ele entrando na dente. Ai, é para que nós estamos indo embora disso aqui. Fala que nós estamos indo embora dessa parada, mano. Belezinha é, chat. Eu tenho minha crush, chat. Eu acho que eu... Calma. Eita merda. Calma. Tá nevando aqui? Tá nevando aqui? Galera, tá nevando. Afonso? Não, não é Afonso, não. Bora voltar no azul, então. Ela se chama Jubisquilda. Não, galera. Não fica tentando acertar o nome dela, não. Deixa a minha crush quieta, chat. Oh, mano. Olha a merda, chat. Ai. Oh, galera. Como você acha que está acabando? Parece que até começou essa... Juscelina. Não, Ricardão não, chat. Pô, chat é crush, mano. Aqui é espada, chat. É crush. Eita merda. Caraca, mano. Oxi. Destruíram o malhante aqui, hein. Coitado, irmão. Tá bem aí. Oh, galera. O bicho está aqui debaixo. Parece ser pior. Oh. Ai, meu pai. Espada, corta para o do lado. Não tem nada disso não. Não. Oh, bem. Para com essa palhaçada aí, mano. Eu lembro desse lugar. Eu não sei que lugar é esse. Ai, cara. Olha o peijinho ali, galera. Oh, galera. Fala que essa merda da casa está acabando, mano. Galera, eu acho que está quase acabando, chat. Eu acho que está quase acabando. Está acabando, hein, Brê? Ainda tem mais ainda? Eita merda, chat. Achei que nós estávamos quase no final dessa parada, mano. Não, vou medir, porra. Agora o Thiago quer voltar no gordão. Facão corta só para um. Então eu sou facão, mano. Facão. Ai, cara. Oh, galera. Que hora que essa parada acaba, mano? Eita, mano. É estrogonofe, é estrogonofe, chat. Deveu estrogonofe ali, ó. Policiais tentaram te salvar, mas você viu cruelmente ele sendo morto. Ou será que foi isso? Acho que foi eles, né, galera? Não, mano. Que maldade, chat. Olha um cafezinho aqui, ó. Largaram um café. Tem café aqui? Não tem café, não, chat. Pô, mano, nem é um cházinho, brô. Pô, gás. Que isso, mano. Caraca, chat. Eu queria um cafezinho, brô. O que vocês fizeram com os meliantes aqui? Onde? Coitado, mano. Eita. Tá muito quieto isso aqui, chat. Salvando, ó. Se é salvando, prepara que é cagasse, hein. Ali, eu de azul. Ai, cara, que merda, galera. Se salvou, é treta, chat. Eita merda. Tô me escutando umas paradas aí, mano. Calma, galera. Ah, mano, ali, cara. É saída, chat. Pô, cara. Tá bem do meu lado, galera. Não, não vou entrar ainda. Vou pra cá. Ah, merda, mano. Tanto de que é de chup, cara. Ah, meu pai. Eita merda. Ah, cara, que... Ué, ué. WTF? O que aconteceu? Eita merda, tá vindo um trem, tá vindo um trem, tá vindo um trem, tá vindo um trem, tá vindo um trem. Corre! Ai, tá vindo um trem. Ai, meu pai. Entra aqui. Ai, não entra, não entra. Corre, não entra. Ai, corre. Corre, cara. O que que tá vindo? Ai? Ai, perdi a cama, perdi a cama. Perdi. Ah, p... Ah, ho, ho, ho. Não, moço. Não, moço. Oxi. Caraca, mano. Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Não, moço. Caraca, mano. Caraca, mano. Não, moço. Não, moço. Quem tá indo, mano? Calma aí, Chad. Calma. Escrevei a mesma coisa duas vezes. Mano, vou sair, beleza? Eu e deserto lá fora. Você viu? Falou, Diego. Não vai não, mano. Corre, Beg. Gordão, FDP. Eita, merda. Ai, cara. Ali, os fantasmas. Olha, esperto. Nós tudo na live. Salvo o Thiago. É, galera. Tô fã sério, mano. Ô, galera. O coitado... Põe, sai espremido ali, né, Chad? Tá bem, hein, Gordinho? Caraca. Acabaram com o Gordinho. Dó do Gordinho, Chad. Será que eu vou lá de novo? Acho que eu vou lá de novo, né? Mó firmeza, fantasma. E tamo junto. Acaba agora. É, galera. Tá achando que eu vou dar uma descansada também, galera? Que é a treta que nós já fizemos bastante tempo, né, galera? Acho que já deu por hoje, né, Chad? Ai. Foi mexer com o Thiago. É isso que acontece. Tô falando, Chad. Tô falando sério. Isso aí é o Capitão. Tamo junto, mano. Mexeu com a tropa aqui, mano. Mexeu com a tropa toda, mano. Mexeu com o um. Mexeu com o squad todo. Ô, galera. Assim, nós já vimos já o Gordinho ali. Foi pro saco, né? Hippie, meu amigo. Mano, eu ainda falei dos fantasma. Ô, Gasparzinho. É, mano. Gente boa aí, né, galera? Gente boa aí. Gente boa até dormindo. Bem. Gordão encosta no Thiago e o Léo morre aí. Ô, galera. Vocês mandaram com o poder da mente, né, galera? Ô, galera. Gostaria de agradecer, galera. Sete pessoas na live, galera. Obrigado por cada um de vocês que estão aqui. Eu vou deixar vocês descansarem, que já deu uma hora e meia, galera. Seguinte. Eu acho que na próxima live, galera, acho que nós conseguimos finalizar o game. Leozinho, obrigado por tudo. John Jones também, muito obrigado. Capitão, muito obrigado. Pei, muito obrigado. Ô, Paulo Panetone, muito obrigado. Terminei, é, galera? Vou ter que terminar aqui pra nós descansar, galera. Já tá dando 11h30, galera. Vou deixar você descansar. Mano, no primeiro episódio de Outlast que tu fez, você viu o fantasma matando os policiais. Aí eles voltou. E eles voltou. Pô, galera. Mano, topzera, galera. Topzera, mano. Nós vamos acabar. Termina o jogo até mais... Como é que é? Termina o jogo até mais noite. Não, galera. Vou deixar você descansar. Vou deixar você descansar. Ô, John Jones. Obrigado, meu amigo. De coração mesmo. Cada um de vocês, galera. Obrigado, obrigado, obrigado. Faz até meia-noite, por favor. Ô, capitão. Mano, vamos descansar, galera. O John Jones tá querendo descansar. Ele quer continuar vendo, galera. Assim, galera. Deixa eu ver. Hoje é... Quinta. Quinta. Ô, galera. Acho que lá pra domingo dá pra nós finalizar, galera. Domingão dá pra nós finalizar ele. Domingão, acho que nós conseguimos finalizar ele. Falou, fantasma. Tamo junto. Mato cara chupado. Descansar o meu jegue. Verdade, mano. Tem que dar descansada. Galera, obrigado por tudo. Cada um de vocês que estiveram aqui na live. Tamo junto. Galera, dormam com Deus. Amanhã, livezinha. Vai ser do... Fortnite. E... 5 horas Fortnite. E 10 horas. Vai ser live do... Daquele joguinho lá de desenho. Como é que é o nome daquele joguinho de desenho? Ou... Não, não. Não é Fall Guys. Não é... Como é que é o nome lá de desenho? Ah, ô... Capitão que nós tivamos jogando, mano. Isso. Genshin Impact. 10 horas é Genshin Impact, galera. Pode ser? Tamo junto. É amanhã. É isso. 10 horas é isso, Genshin. 10 horas de Genshin. Porque nós precisamos jogar Corrupt lá, mano. Para nós dar aquela distraída. Para dar aquela leveza, chat. Ó, galera. Obrigado por tudo. Cada um de vocês que ficarem aqui até o final. Eu sei que vocês gostam. Ainda nós vamos fazer a DLC. Vamos jogar o 2. E... Vamos jogar Resident Elves. Vamos fazer as paradas todas aí. Galera, obrigado de coração. Tamo junto. É nóis. Mas... Se cuidem, chat. E... Até... A próxima. Esse é o comando para me trocar o bagulho de streaming. Ainda não tem uma stream deck, né? Então vai isso aí mesmo. Chat, obrigado. Deixa eu até sair do game aqui de uma vez. Antes que aconteça mais cagaça aqui, né, galera. Porque eu não quero que aconteça mais algum imprevisto. Galera, de coração tamo junto. Até a próxima. Se cuida, galera. Brigadão de coração, galera. Tamo junto. Vocês são muito topzera, galera. Até mais. Até mais.